Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 12 minutos, muito obrigado pela sua companhia. Márcia, tem uma notícia triste, duas crianças, preste atenção telespectador, duas crianças foram resgatadas pelo Conselho Tutelar em meio a fezes ratos na zona lerte de Manaus. A mãe, a mãe dessas crianças viajou, foi embora e deixou os filhos de 4 e 10 anos sozinhos em casa. Eles foram vítimas aí, as vítimas foram levadas para um abrigo. O pior disso tudo é que o avô morava na frente e não deu atendimento também às crianças. Quem vai trazer os detalhes, vai contar pra gente tudo isso é o Juscelio Paiva. Juscelio, essas crianças moravam junto com ratos. Marcelas, uma situação desumana como foram encontradas as duas crianças ontem à tarde lá no Coroado, na zona leste de Manaus. Dois irmãos, 4 e 10 anos e segundo informações do Conselho Tutelar da zona leste, foi depois de uma denúncia anônima. Inclusive, os conselheiros gravaram a chegada deles lá na casa. E olha só com o que eles se depararam, com um rato logo na porta. E na casa, esse foi o cenário dentro da residência. A conselheira tutelar da zona leste falou com a nossa equipe hoje de manhã e relatou os momentos que eles estiveram lá, o pouco tempo que ficaram com as crianças na casa. Agora imagine só que os dois estavam na residência há uma semana. Muito lixo, rato morto, a casa mesmo, estava muito feia a situação, tinha um ventilador lá ligado direto. Ali é um risco muito grande lá para as crianças, que é o forro de PVC com madeira, né? Porque a gente sabe que em segundo aquilo ali pega fogo rápido. Cachorro, as crianças dormiam com os cachorros lá. Tinha cachorro, muitas fezes de rato dentro da casa, na cama também. As crianças estavam em uma situação muito desumana lá, muito triste mesmo. Essa situação toda aconteceu depois que a mãe das crianças, uma mulher de 28 anos, viajou para Roraima e deixou os filhos sozinhos em casa nesse perigo todo. E no perigo de contrair uma doença, a leptospirose. Isso porque, além do rato, segundo o Conselho Tutelar, na cama, onde os pequenos dormiam, haviam também fezes de rato. Mas, sei lá, a mãe ainda não chegou até a capital, mas quando ela chegar, ela deve ser indiciada pelo crime de abandono de incapaz. Porque o caso já foi registrado aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Inclusive, as duas crianças vieram para cá ontem e já foram encaminhadas ao serviço de acolhimento, ao SAICA. E nós conversamos também com um outro conselheiro tutelar da Zona Leste, que, inclusive, fez um trabalho de conscientizar, principalmente nessa época de carnaval, aos pais que costumam sair e deixar os filhos sozinhos em casa. Nós queremos pedir às famílias, aos pais, aos responsáveis legais, que tenham cuidado com seus filhos. Não deixem seus filhos sozinhos para ir para a banda, para ir para o carnaval. É um risco que eles correm eminente de perigo. Coloque seu filho, deixe sempre com alguém em proteção, seu filho. Uma pessoa responsável, adulta, uma pessoa que você conheça. Abandone incapaz é crime. Então, não abandone, não deixe seus filhos sozinhos para ir para a banda de carnaval. Absurdo! E, principalmente, agora nesse período, né, que tem que pular o carnaval, tem que sair, vai deixar as crianças sozinhas, né, vai conferir, vai beber, né. Vejo vários casos que acontecem na cidade. Na realidade, você que está me assistindo, você que tem filhos, você que tem filhas, e você que vai sair, não tem ninguém para deixar os seus filhos, faça o seguinte, fique em casa. Não saia. Não saia. Você tem uma responsabilidade. Sabe por quê, gente? Porque na hora do olho virado, é muito bom, né, você vira o olhinho, né. Só que para você ter, né, virar o olho, você tem uma consequência. Márcia, a consequência qual é? É você ter uma criança, né, e essa criança fica aos seus cuidados. É sua responsabilidade de cuidar da criança. Você vê aí o avô da criança lá, ia de vez em quando levar comida, Márcia. Que absurdo! Ia de vez em quando. Criança abandonada, aí as condições, isso é condições que criança tem que ficar, e a mãe tem que ser responsabilizada, sim. E olha, só para pegar o gancho aqui do Emerson Santos, dá para revirar o olhinho sem fazer filho, óbvio. Vai lá no OBS, Unidade Básica de Saúde do município, ela oferece anticoncepcional e camisinha de dar, de levar com rodo. E tem outro detalhe também, na década de 80, 90, tinha aquele negócio de declaração de amor, você me ama e prova, né, porque vocês sabem muito bem o que era para provar. Agora, as mulheres pensam que tem que fazer filho para ficar casada eternamente, fazendo filho para ficar com o cara, para ficar com o homem eternamente. O cara vai embora, tu fica com o filho e vai ser tua responsável. Olha aí, que péssimo negócio, e a coitada da criança fica sofrendo. 12 horas e 17 minutos, a gente sai da capital e vai lá para o município do interior, onde a cabeça de um jovem foi encontrada em uma área de mata, em Lábrea. Município do interior do estado. E o detalhe é que quem achou a cabeça, né, decepada, foi o próprio pai. O Bruno Fonseca tem mais informações na tela. Bruno. É isso mesmo, o pescador Antônio Marques encontrou em uma área de mata, na tarde dessa quarta-feira, a cabeça do filho dele, o jovem Maurício Marques da Silva, de 19 anos. A cabeça estava em uma área de terra indígena do Caetitu, em Lábrea, município do interior do Amazonas. De acordo com o pai da vítima, o jovem saiu de casa com dois litros de gasolina e bebidas alcoólicas. Isso na última segunda-feira, dizendo que iria encontrar quatro amigos em uma ilha próximo da casa de onde eles moram. E desde lá, não teria sido mais visto. Ainda segundo o pai do jovem, naquele dia ele ouviu um disparo de arma de fogo e gritos de pedido de socorro. Ele percebeu que era de Maurício. Ele correu para uma canoa e foi quando ouviu mais dois disparos. Ao chegar ao local onde os quatro amigos de Maurício estavam, ele perguntou pelo filho e os homens falaram que a vítima estaria dentro de uma casa que fica no local. O pai foi para a casa onde os homens disseram que o filho estaria, mas não o encontrou. Os suspeitos logo em seguida fugiram do local. De acordo com a polícia, os quatro homens que estariam com Maurício, eles teriam supostamente cometido o crime. Segundo a polícia, dois seriam foragidos da cadeia pública de Lábrea, sendo eles identificados como Arleson Ramos Ferreira, o Bru, de 18 anos, e Gernilson Soares da Silva, também de 18 anos. Outros dois suspeitos também foram identificados, como Sebastião Gomes da Silva, o Fubá, de 24 anos, e o Elimar Souza Carneiro, o Martelo, de 19 anos. Segundo a polícia, Arleson estava preso por roubo e Gernilson por três homicídios. Os quatro suspeitos que cometeram o crime ainda não foram presos, e o restante do corpo da vítima também não foi encontrado. Lamentável esse crime. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Bruno. Viu aí, né? Uma tragédia. Uma tragédia. E o pai encontrou, né? Encontrou a cabeça. Você imagina o pai achando a cabeça do filho e não encontrar o corpo, porque ainda tem essa, né? Fica todo mundo ali na expectativa de achar a pessoa morta para enterrar e dar um fim a esse sofrimento. Porque até então fica todo mundo se questionando o que aconteceu, onde é que está. E é uma falta de dignidade. Isso não foi ritual também, né? De magia não foi, porque teve tiros também. É, às vezes acontece isso, né? Dos índios, né? Terem ali algum tipo de comportamento ali, sei lá, alguma magia. Doze horas e vinte minutos. A gente vai trazer uma outra história para você que está aí do outro lado. Um foragido da justiça, há mais de um ano, foi preso ontem, depois de levar um tiro na cabeça. Ele procurou um hospital, né? E lá ele foi identificado, né? Na zona oerte da capital. Foi isso mesmo, Juscelio Paiva? Conta pra gente. Olha, Emerson, foi isso mesmo. O homem, ele deu entrada lá na UPA, na unidade de pronto-atendimento do Campos Sales, na zona oeste de Manaus, atingido com um tiro na cabeça. Ele foi baleado durante a tarde na comunidade Parque Riachuelo, também na área do Tarumã. Só que os médicos suspeitaram da situação e acionaram a PM, que confirmaram que tratava-se do foragido da justiça, Ítalo Matheus da Silva. Da UPA, ele foi levado para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, onde recebeu atendimento e de lá saiu direto para o presídio, para o centro de detenção provisória masculino 2, já que ele era foragido da justiça pelo crime de roubo desde o ano passado. Segundo informações de policiais militares da 20ª CICOM, dois homens em uma motocicleta tentaram matar o Ítalo por conta do envolvimento dele com o tráfico de drogas na zona oeste da capital. Eu volto com você. Rapaz, tá amarrado, né? Você viu aí? Eu pensei que tivesse morto. Não, eu tiro na cabeça, foi a pergunta aqui, morreu, não morreu, não morreu? Não, não morreu. Se fosse o trabalhador, né? Agora, sabe por que o trabalhador, coitado, morre? Porque tá na retidão. Às vezes isso acontece pra pessoa, Deus tá dando uma oportunidade, meu filho, volta a viver, porque isso que tu tá fazendo aí só tá existindo, é uma vegetação. Volta a viver e vive direito, com honestidade. É uma oportunidade que tem de voltar a viver e voltar a viver com dignidade. São 12 horas e 21 minutos, o homem foi morto. E mais polícia, né? E mais polícia. Um homem foi morto na noite de ontem, no Cidade de Deus do Baio, na zona norte de Manaus, depois de ter saído de casa pra pagar uma conta. Quem conta pra gente essa história é o Bruno Fonseca. Na tela, Bruno. É isso mesmo, Emerson. A vítima foi identificada como Cleiberton Costa, nascimento, de 29 anos. Ele foi alvejado com pelo menos dois tiros que acertaram, o tórax e a perna esquerda. O crime aconteceu na Cidade de Deus, na zona norte da capital, na rua Coração de Jesus. Ele chegou a ser conduzido aqui pro Hospital Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No local onde aconteceu o crime, por medo de represália, os moradores se negaram a dar qualquer tipo de informação, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso. Bruno Fonseca para o programa agora. Obrigada, Bruno. Olha, o que é pra chamar, Nilce, agora? Tu quer fazer? Ah, tem umas imagens aí de oito homens que foram presos e o menor apreendido agora pela manhã no bairro Cidade de Deus. Cadê as imagens? Joga as imagens. Olha aí, gente. Oito homens. Eles estão envolvidos com crimes lá na zona norte da cidade, né? Na zona norte de Manaus. E tem o menor, né? E tem o menor também que foi apreendido. Você está vendo aí, olha, o momento em que a polícia chega, aborda a casa para poder entrar nessa casa e a polícia encontrou armas de fogo de uso restrito da polícia ali dentro dessa casa e eles iam cometer crimes naquela zona e iam tomar ali a boca de fumo de um traficante. Ou seja, eles iam tocar o terror ali na Cidade de Deus. Eles iam tomar a boca de fumo de um traficante. Isso acontece muito que a gente vê, viu, Emerson? Essa briga, essa disputa por tráfico de drogas. E normalmente tem muita chacina, muita gente morta. Porque como é que ele toma a boca de fumo de um traficante? Vai ter tiro? Vai ter tiro, vai ter morte. Vai ter morte, vai ter guerra. É a guerra do tráfico de drogas. E quando a gente ouve aí arma de uso restrito, só para você entender, a gente já conversou sobre isso aqui no nosso programa, mas a arma acaba sendo de uso restrito das forças armadas devido ao poder de destruição que essa arma tem. Não é qualquer pessoa que pode manusear uma arma de uso restrito. Mesmo aqueles que têm a posse de armas, que é autorizado ter posse de armas, são armas que são muito bem determinadas devido ao grave poder bélico que essa arma tem. Ou seja, o poder de destruição, o poder de atirar de várias vezes, né, e de matar várias pessoas. Então quando a gente vê um traficante tendo esse tipo de arma, a gente mais uma vez vê como o tráfico de drogas é uma guerra declarada contra os nossos órgãos oficiais, contra a nossa polícia, como o tráfico de drogas precisa ser tratado como realmente uma luta, uma guerra. É por isso que o Exército está trabalhando tão direitinho e está ganhando essa guerra. Está ganhando essa guerra, né? Uma guerra que é travada há muitos e muitos tempos. Gente... Muitos e muitos anos. E muitos anos. Nós vamos falar também de informações, né? Todas as matérias, notícias que vão acontecer, que aconteceram hoje pela manhã e também hoje à tarde, né? Você vai conferir no nosso jornal em tempo, né? É, daqui a pouquinho, às 5h15. Às 5h15 que você vai conferir o nosso jornal em tempo com todas as notícias. Mas a gente ainda está aguardando. Coloca de novo as imagens, por favor, que a gente vai trazer, vai tentar trazer ainda nessa edição do nosso programa, as informações desses oito homens. E olha, só para dizer uma coisa para você que tem do outro lado. Quando o traficante ia com o milho, a polícia já está voltando com o cuscuz pronto, com a pamonha, com o prefiro pamonha. Tem um feeling, né? Tem um faro, né? Tem um feeling. A pessoa está sabendo o que está acontecendo. E aí acha que vai enganar a polícia. A polícia chegou lá antecipadamente, evitou essa chacina, porque isso ia ser uma chacina que ia acontecer. Eles saem atirando e acabam pegando o pai de família, acabam envolvendo as famílias amazonenses nessa criminalidade que eles escolheram seguir. Agora, o que esse menino está fazendo aí, né? Porque a gente já sabe que esses traficantes não têm o que temer e não têm o que dever, não têm o que perder. Eles recebem a polícia a tiros, recebem a polícia a bala e o menino está lá, e o menino está lá no meio dessa confusão toda. Ah, faça-me um favor. A mãe tem que pegar o menino e falar, passa para dentro, menino. Passa para dentro, fica dentro de casa. E se preferência, fica abaixado embaixo da cama junto comigo aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Porque a gente não pode mudar de casa. Porque não está certo o cidadão mudar de casa para deixar o traficante morando lá na casa, sendo vizinho. E o cidadão é que tem que se esconder? Ah, pelo amor de Deus, né? E essas informações, essa casa, não sabe de quem é essa casa. Ah, eles estavam numa casa que não foi identificada a propriedade dessa casa ainda. Talvez alugada, né? Nisa está me dizendo que o Bruno vai trazer as informações agora. São 12 horas e 26 minutos. Vamos acompanhar direitinho essa história com o Bruno Fonseca aqui na tela. É ele que traz para a gente os detalhes. Bruno? Pois é, Márcia, a polícia conseguiu prender e apreender um menor de 16 anos. São nove elementos aqui, Márcia. A gente está vendo aqui, ó. Esses nove elementos estavam aqui no bairro da Cidade de Deus com toda essa arma. Olha só, Márcia. A gente tem aqui um grande armamento, a gente pode ver. E eles foram pegos por policiais aqui do 13º DIP. Tudo começou com o menor de 16 anos, que estava na rua Arara, aqui na Cidade de Deus. Foi quando a polícia, em patrulhamento, percebeu esse menor em atitude suspeita. Foi aí que com ele foi pego uma arma. E foi dele, Márcia, que a polícia conseguiu, em outras ruas, localizar esses outros suspeitos. Mas quem vai falar melhor para a gente sobre esse caso é o comandante Arisson, aqui do 13º DIP, da 13ª SICOM. Comandante, fala para a gente. Foi através desse menor que vocês conseguiram localizar os outros suspeitos que estavam com essas armas aqui, né, restritas da polícia, né? Positivo. Foi apreendido com o menor inicialmente. Houve inicialmente também a ligação por 190, né? As guarnições, elas foram já, inicialmente foram informadas que haveria uma, possivelmente uma reunião dos miliantes aí para cometer algum ilícito. E esse menor foi encontrado. Com o menor, depois que ele foi encontrado, todos os outros depois foram encontrados. Foram encontrados numa residência. Invadiram essa residência? Em princípio sim, a gente ainda está fazendo esse levantamento, né? Em princípio sim, eles estavam todos reunidos lá e não iriam fazer coisa boa, com certeza não iriam fazer coisa boa. Em princípio, eles estão falando que iriam meter um, como eles falam assim, meter uma fita, ou seja, iriam fazer um assalto no posto de gasolina próximo ali da rotatória do produtor. Só que hoje a casa deles caiu. Hoje a gente chegou mais rápido que eles e conseguiu apreendê-los. Fazer a apreensão de um menor, em princípio um menor de idade e oito maiores de idade. Foram apreendidas duas calibre 12, duas pistolas .40 e dois .38. Agora, eles não são aqui do bairro da Cidade de Deus, né? Segundo informações de vocês, né, comandante, eles são do Parque São Pedro e iriam também aí, né, fazer a disputa do tráfico de drogas aqui nessa região. Exatamente. Eles estão aí com informações contraditórias entre eles, mas a gente já conseguiu monitorar que a maioria deles é do Parque São Pedro. Tem dois, pelo menos, aqui que já falaram que são da Cidade de Deus. Inicialmente, eles falaram que iriam fazer esse assalto no posto de gasolina, outros já falaram que iriam tentar invadir uma área de tráfico de drogas. A gente trabalha com essa segunda possibilidade, em razão da grande quantidade de armas de fogo que eles estão de posse. Fortemente... E estão desesperados, estão desesperados porque o Exército está trabalhando, a Polícia Civil está trabalhando muito forte, cada vez mais forte, sempre trabalhou, mas trabalhando cada vez mais forte, fazendo grandes apreensões. E eles estão ficando desesperados, os próprios traficantes estão brigando entre si, que briguem, que se matem, que deixem os cidadãos, as pessoas de bem, as famílias livres e bem. Isso é o que importa. Toda a matéria completa, às 5h15, no nosso jornal. Gente, é o seguinte, amanhã tem na minha casa agora, diretamente do bairro Vila Amazonas. Vila Amazonas, isso. Ao vivo, na minha casa agora, e a massinha, junto com o Bruno Fonseca, aqui nos nossos estúdios. A gente encerra por aqui, até amanhã, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau.